Não sei Não sei Os olhos Perfuou as rosas Deu oiro ao sol E prata no ar Foi Deus Que me pôs no peito O rosário de penas Acabou desfiando E chora a cantar E fez poeta roxinhou Pois no campo de crim Perfuou as andorinhas Ai E Deu oiro Esta voz A mim Se cantou Não sei o que cantou O misto de ventura Saudade interrompa Ou talvez amor Se cantou 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 És um espaço sem fim, dão as flores à primavera. Ai, e deu-me esta voz Amém, amém, amém